É um instrumento, com certeza, muito mais antigo que esse outro, porque ele é o ancestral dos próprios alaúdes, que são os instrumentos mais antigos, que depois surgiram modernamente outros, violão, essas coisas. Mas os alaúdes são ancestrais do violão, e esse aqui é o ancestral do alaúde. É um instrumento que originalmente só tem dois trastes, esse cordãozinho amarrado aqui, mas eu pedi licença para os tocadores lá de Curabá, eles permitiram que eu fizesse mais três, para poder ter uma extensão completa. E diz a lenda que quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo que ficou embaixo, no pé do morro, ficou ali adorando o deserto de ouro, né? Então, a lenda conta que o instrumento que tocava era o diálogo de coxa. Ela é uma garota pagã. Qual é a afinação? A afinação que eu uso é a do violão, que é a afinação usual dela também. Agora, ela possui outra afinação, que aí não se presta a música para tocar, fica um pouco difícil, só serve para fazer o cururu, o ciriri, as coisas que o pessoal toca no folclore. Mas essa afinação aqui, ela é mais melódica, é harmônica, dá para a afinação do violão. Com a diferença de que falta uma corda, a sexta corda não tem, e a quinta corda é afinada uma oitava acima. De maneira que a afinação, na sequência, fica assim, ó. Tá bonito, né? E aí Amém. Amém. Amém.